Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em prol da campanha de digitalização do filme Um Céu de Estrelas, da cineasta Tata Maral. Um filme de 1996, um filme importantíssimo para a cinematografia paulista, para a cinematografia do Brasil, um filme que traz como protagonismo questões infelizmente relacionadas ao cárcere, a violência doméstica, a violência da mulher e é importante que outras gerações possam ter acesso a esse filme. Então nós estamos juntos numa campanha via Catarse, pedimos que todos vocês ajudem a contribuir justamente num momento tão difícil de grandes retrocessos da sociedade brasileira. A arte, o cinema, pode ser uma ferramenta de educação, de inserção, de protagonismo e de reintegração de posse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.